Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, o professor Dias Atas. Nesse momento, estou gravando, sabe o quê? Dinâmica Aula 29, é uma aula de resolução de exercícios, tá bom? Conservação de mandato ao movimento 1. A aula com a teoria explicada, detalhe, exemplo e tudo mais, já está postada no meu canal. Eu deixo no final desse vídeo um link para você cair lá na playlist, você achar a playlist dinâmica inteira, galera. Nesse momento da gravação desse vídeo, eu tenho praticamente todo o conteúdo teórico da física gravada, totalmente grátis, disponível para você e para quem precisar, tá bom? Hoje é a resolução de exercícios. Então, meu querido, minha querida, pega no site as listas, que também é grátis para todo mundo. As listas, você vai lá, você baixa, você estuda, acompanha o exercício aqui, tá? O primeiro exercício da aula de hoje é o exercício número 197, é isso, né? Isso, 197 da minha lista, tá legal? Então, eu vou pôr o exercício na sua tela, você leia junto comigo, aí você pausa o vídeo e tenta resolver você mesmo. Aí depois você solta o vídeo e me vê fazer, tá bom? Cara, quem usa óculos sabe, se você deu uma manchinha no óculos, já era. Você não consegue sobreviver, você não consegue fazer nada, nem respirar, enquanto você não limpar. Tá bom? Então, ó, dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão número 197 diz assim. O gordo e o magro estão patinando sobre o gelo. Em um dado instante, em que ambos estão parados, o gordo empurra o magro, desprezando o atrito entre os patins e o gelo, a sinale e a afirmativa correta. Aí, galera, ele tá discutindo. Essas coisas aí associadas à conservação de quantidade de movimento, né? Essa é uma aula de conservação de quantidade de movimento, uma aula bastante importante. Como o assunto é muito importante, eu dividi em dois, tá? Então, aula 29, conservação de quantidade de movimento 1, e aula número 30, conservação de quantidade de movimento 2. Tá legal? Então, vamos lá, vamos ler as alternativas. Então, o gordo empurra o magro, beleza, Boaro? Beleza. Mas você se lembra da terceira lei de Newton, que se o gordo empurra o magro, o magro empurra, entre aspas, o gordo, né? Se o gordo aplica uma força no magro, o magro automaticamente, instantaneamente, devolve essa força no gordo. Não é assim que funciona? Paração, reação, beleza? Vamos lá, letra A. Então, a letra A diz assim, ó. Como é o gordo que empurra, ele fica parado e o magro adquire velocidade. Isso é mentira. Porque, como não há atrito, mesmo o gordo empurrando o magro, ele vai para trás, né, gente? Se o gordo empurra o magro, chamemos que para frente, o gordo irá para trás, beleza? Letra B. Os dois adquirem velocidades iguais, mas em sentidos opostos. Velocidades iguais, galera? Velocidades iguais não, né? A força é a mesma. A força que o gordo faz no magro, ele recebe de volta. Mas o efeito dinâmico não é o mesmo, né? A segunda lei de Newton, perdão, a terceira lei de Newton, que é ação-reação, nos diz que a força é a mesma. Mas não que o resultado dinâmico, o efeito dinâmico seja o mesmo. Isso está errado, tá bom? Letra B. Os dois adquirem velocidades... Ah, desculpa. Não, foi a letra B que eu acabei de ler, né? Letra C. O gordo, como é mais pesado, adquire velocidade maior que o magro. Você é louco, né? O cara muito gordo dá um empurrãozinho no magro, o magro vai devagarinho, o gordo volta com tudo. Não, né? Claro que não. Letra D. O magro adquire velocidade maior que o gordo. É isso, galera. O magro adquire velocidade maior que o gordo. Letra E. Deixa eu ler a letra E só. Como não há atrito, o magro continua parado e o gordo é impulsionado para trás. Que coisa mais esquisita, né? Não? Então, a resposta é a letra D. Volta aqui para a Lousa que eu te explico um pouco melhor. Galera, então, a resposta é a letra D. Como a gente sabe, né? Um gordo empurra o magro. O magro vai rápido, o gordo vai devagar. É isso mesmo. Mas por quê, galera? Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial do sistema gordo e magro era zero, porque ambos estavam parados. A quantidade de movimento final do sistema gordo e magro vai ter que permanecer constante, porque é um sistema isolado. Lembra? Se as forças externas não existem ou se elas existem, elas se anulam, é um sistema isolado. Lembra? É a aplicação do sistema isolado. Então, a quantidade de movimento inicial é zero. Vai ser igual. Qual é a quantidade de movimento final? Bom, então, deixa eu fazer isso aqui um pouquinho para baixo, porque eu vou fazer um desenho aqui. Então, imaginemos que a situação seja assim. A situação inicial, você tem aqui o magrinho e você tem aqui o gordinho. O gordinho. A situação inicial, eles estão parados. Aí, um empurra o outro. O magrinho vai para lá com a velocidade do magro e o gordinho vai para cá, que eu vou chamar de velocidade do gordinho. Elas são iguais? Não, né? Não. Por quê? Então, agora eu vou demonstrar, né? A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial é zero. A quantidade de movimento final é a massa do magro vezes a velocidade do magro, mais a massa do gordo vezes a velocidade do gordo. Certo? É assim que funciona. Só que nós adotamos um sentido como sendo positivo, né? Por exemplo, a ida do magro para lá, eu vou chamar esse cara de sentido positivo. Então, passa esse cara para lá, vai ficar massa do magro negativo. Vou deixar a sinal de menos aqui, ou não? Deixa a sinal de menos lá de cá, né? Então, eu vou passar a massa do gordo e a velocidade do gordo para lá de lá, tá? Então, a massa do gordo vezes a velocidade do gordo. O sinal de menos, que eu passei esse termo para lá. Tudo bem? Estou só demonstrando uma coisa que é de entendimento fácil, só que ao entender isso, você consegue explicar questões difíceis. É assim que funciona, né? Isso vai ser igual, meu querido, minha querida, a isso aqui. Então, note, olha que interessante. Quanto menor a massa, maior a velocidade que ele adquire. Se isso é igual a isso, quanto menor a massa, maior a velocidade que ele adquire. É ou não é? Esse sinal de menos aqui é só para dizer que a velocidade do gordo vai ser negativa, uma vez que eu adotei para lá como sendo positivo. Só isso, tá? Então, quem me disse isso é a resposta letra D, né? Eu já marquei aqui para você, tá bom? Meu querido, minha querida, lembrando que isso aqui é um projeto, é uma parceria do professor Boaro com o E-Limit Educacional, uma escola aqui da cidade americana, no estado de São Paulo. O meu projeto, eu nunca cobrei nada de ninguém, nem vou cobrar. Esse meu projeto sobrevive de doações, como alguns de vocês já sabem. Na descrição do vídeo eu deixo espaço para doação no site, tá bom? E essas pequenas parcerias, o dinheirinho que o YouTube me dá pelas propagandas, essas coisas assim, eu vou conseguindo manter esse projeto de gratuidade, né? Meu sonho é eu livrar bastante tempo para conseguir voltar a estudar. Engraçado, né? Meu sonho é voltar a estudar, galera. Eu quero voltar a fazer minha pós-graduação no Unicamp, em breve eu vou voltar, se Deus quiser. Então, para isso eu preciso manter isso aqui. Uma coisa que você pode me ajudar é pedir para o diretor da sua escola que eu vá fazer uma aula lá, tá? Então, na descrição do vídeo eu vou deixar também um contato profissional. E é uma forma, é uma fonte de renda que eu posso fazer para manter a gratuidade sempre, como eu vou manter aqui. Tá legal, meu querido, minha querida? Vamos ver o próximo? Exercício 198, tá? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão do 198 diz assim. Um homem de 70 kg corre ao encontro de um carrinho de 30 kg, que se desloca livremente. Para um observador fixo no sol, o homem se desloca a 3 m por segundo e o carrinho a 1 m por segundo. No mesmo sentido. Após alcançar o carrinho, o homem salta para cima dele, passando ambos a se deslocar, segundo o mesmo observador, com velocidade estimada d. Opa, Boaro, o que está acontecendo? É uma situação um pouco engraçada, né? Mas você tem uma pessoa, essa pessoa está correndo, e você tem um carrinho que já tem uma dada velocidade à frente dele. Tá? Então, você tem a pessoa correndo e o carrinho já é uma dada velocidade. E aí o cara salta sobre o carrinho. E ele quer saber, nessas condições, ele deu as massas, né? Qual vai ser a velocidade final do sistema, pessoa mais carrinho? É isso. Tá bom? Conservação de quantidade de movimento. Volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Meu querido, minha querida, a massa do cara, massa da pessoa, é 70 kg. Então, a pessoa, 70 kg, indo a uma velocidade da pessoa, 3, né? Um homem, ele chama de homem. Vou chamar de H, de homem, aqui também, tudo bem. 3 metros por segundo, o carrinho se desloca, com a massa do carrinho sendo 30 kg, ele se desloca a uma velocidade de 1 m por segundo. Então, a velocidade do carrinho é de 1 m por segundo. E aí ele corre, corre, corre. E depois, o que acontece, bora? Depois, o cara salta sobre o carrinho e o sistema vai para lá com a velocidade final que ele pediu. Entendeu? O carrinho está vindo, o cara vem correndo. Salta, aí o conjunto vai com uma outra velocidade. Gente, qual a ideia disso aqui? Ocorre a conservação de quantidade de movimento, gente. Isso aqui é um sistema isolado. Existem forças externas? Existem, mas elas se anulam, tá? Como existem forças externas e elas se anulam, isso aqui é um sistema isolado. Sempre que o sistema for isolado, ocorre o quê? A conservação da quantidade de movimento. Lembra da aula de teoria? No final do vídeo, eu deixo o link para a playlist de teoria. Se você não viu ainda, tá? Então, como é que eu faço o Boarot? Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final, certo? Certo. Então, a massa do homem vezes a velocidade do homem, mais a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho, vai ser igual a massa do homem mais a massa do carrinho, vezes a velocidade final, que é o cara que ele quer. É assim, ó. Qual é a massa do homem? 70. Qual é a velocidade do homem? 3. Mais. Qual é a massa do carrinho? 30. Qual é a velocidade do carrinho? 1. Isso é igual a 70 mais 30, vezes F. Entendeu? 3 e 7 é 21. 210. 210 mais 30, 240. Então, vai ficar 240 é igual a 100 VF. Ok? 240 é igual a 100 VF. 240 dividido por 100, gente, é 2,4. Logo, a velocidade final é de 2,4 metros por segundo. Olha que interessante, gente. O conjunto vai não tão rápido quanto o rapaz vinha correndo, mas também não tão devagar quanto o carrinho ia. É uma coisa intermediária aí. Entendeu? Entendeu? Tudo bem, meus queridos? Resposta letra o quê? Tem alternativa a isso? Deixa eu ver aqui no meu computador. Resposta letra... Esse aqui é o exercício 198. 198, a resposta letra B, né? 198, a resposta letra B, 2,4 metros por segundo. Entendeu? Faça tudo com cuidado. Faça tudo passo a passo. Resolva o exercício, volta. Depois tenta fazer de novo no outro momento. Vai avançando, cara. Nós estamos na aula 29 já de dinâmica. Se você pegou da primeira aula, se o senhor teoria fez exercício, se o senhor teoria fez exercício, se o senhor teoria fez exercício, se o senhor teoria... Meu, você chegou aqui detonando, velho. Você vai passar no seu vestibular. Se Deus quiser, você vai passar no seu vestibular de medicina. Você vai passar no seu concurso público. Meu, você vai se dar bem na sua faculdade. Você vai se dar bem. Tenha fé em você. Acredite em Deus. Acredite em você. Tenha força que o negócio vai. Tá bom? Galera, vamos fazer o próximo, o 199. Tá bom? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, a questão número 199 diz assim. Um caminhão parado em um semáforo teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para frente. Colisão inelástica, chama isso. Com uma velocidade estimada de 5 metros por segundo. A gente tem um carro manobrando ali fora. Dá para escutar os barulhos dele? Um caminhão manobrando? Com uma velocidade estimada de 5 metros por segundo. 18 km por hora. Na mesma direção em que o carro vinha. Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro, foi possível concluir que no momento da colisão trafegava em velocidade aproximada de... Opa! Foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava... Que velocidade? Gente, questão que eu não fui veste. O que está acontecendo aqui, Boaro? Eu não entendi. Calma! Tem um caminhão parado no semáforo, beleza? E aí, meu querido, minha querida, vem um carro no gás e dá uma cacetada na traseira do caminhão. Infelizmente, né? Para o motorista do carro, né? O cara dá uma cacetada na traseira do caminhão. E aí, bateu, galera, e ficou grudado. Bateu e ficou junto. Chama colisão inelástica isso, né? Lembra? E aí, os dois seguiram juntos com uma velocidade de 5 metros por segundo. Mas para que isso aconteça, qual deve ser a velocidade em que esse carro chegou? Entendeu? Essa é a ideia. Note que ele não te deu a massa. Ele não te deu o valor numérico da massa. Mas ele te deu a relação entre as massas. Sabendo que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro. Como é que você faz, meu querido? Minha querida, como é que você tenta fazer? Não é? Ao pausar o vídeo agora, que eu estou acabando de falar já, você pausa o vídeo e tenta fazer. Comandade de movimento inicial e comandade de movimento final. Comandade de movimento inicial. Massa do carro vezes a velocidade do carro. O caminhão está parado. Mais. Comandade de movimento final. Massa do carro, mais a massa do caminhão, vezes a velocidade do conjunto, dos dois. O sistema funciona como uma colisão inelástica. Entendeu? Entendeu? É isso. Então, meu querido, minha querida, volta aqui para a lousa que eu te explicou. Então, é isso, galera. O exercício 199. Né? 199. Adeus, eu entrei aqui. Ó, é assim. Então, veio um carrinho aqui. Com uma velocidade. Eu vou chamar de V do automóvel e V do caminhão, tá? V do automóvel. O cara que ele quer saber. Colidiu contra um caminhãozinho. Um caminhão que está parado aqui. Tá? Velocidade inicial do caminhão na zero. Depois, na sequência, os dois vão seguir juntos. Gente, seguir juntos assim. É dar aquele salto, né? Aquele... Juntos. Imediatamente antes da colisão, é igual a imediatamente após a colisão. Porque é um sistema isolado. Ocorre a conservação da quantidade de movimento. Então, o caminhãozinho aqui, ó. Deu um... E aí o conjunto vai em uma velocidade final, que é o que ele quer saber. Então, vamos lá. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, Moaro? Isso. Você pode pensar assim, ó. Massa do automóvel. Deixa eu escrever na linha aqui. Só que... Ó. Massa do automóvel. Vezes. A velocidade do automóvel. Mais. A massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão é igual. A massa do automóvel vezes a velocidade final. Mais a massa do caminhão vezes a mesma velocidade final. A gente escreve assim? Ou escreve a soma das massas diretas, como eu fiz no exercício anterior, né? Então, vai ficar assim. Qual é a massa do caminhão? Três vezes a massa do carro. Então, vai ficar assim, ó. 3N vezes a velocidade do automóvel. É o cara que eu quero, tá? Mais. A massa do carro... Desculpa. Ah, não. Perdão, perdão, perdão. Inverti aqui, né? A massa do automóvel é M. Vezes. A velocidade do automóvel é o cara que eu quero. Mais. A massa do caminhão é 3N. Vezes. A velocidade do caminhão era zero, porque estava parada. É igual. A massa do automóvel, que é M, vezes VF. Mais a massa do caminhão, que é 3N, vezes VF. Note que é a mesma coisa que já somar as massas. Eu fiz por querer para você ver que não tem problema, tá? Meu querido, meu querido. Aqui é zero. Então, vai ficar M vezes VA. É igual. MVF mais 3MVF é 4MVF. Então, a velocidade do automóvel, galera, vai ser 4 vezes a velocidade final, na verdade, né? O que eu tenho é a velocidade final do conjunto, que ele me falou que vale 5 metros por segundo. Mas, olha só, a resposta é em quilômetros por hora. Então, eu já vou pôr em quilômetros por hora aqui, ó. Vai ser 5 metros por segundo, que é 18 quilômetros por hora, né? Se eu colocar 18 aqui, ó. Quanto que vai dar isso, Boarô? Tranquilo, meu. Só fazer conta. Se fosse 5 metros por segundo, 4 e 5, 20. 20 metros por segundo corresponde a 72 quilômetros por hora. Então, 4 vezes 18 tem que dar 72 quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora, né? Tá? Resposta é a letra o quê? Resposta é a letra A, né? 99, resposta é a letra A. Certinho. Dúvidas, meus queridos? Dúvidas? Lembra? Volta, pausa, vai fazendo, vai fazendo. Acredite no seu potencial que está tudo certo. Tá legal? Galera, vamos fazer o 200, tá? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão 200 que é o Nome Camp diz assim. Dois patinadores, inicialmente em repouso, um de 36 quilogramas e o outro de 48 quilogramas, se empurram mutuamente para trás. O patinador de 48 quilogramas sai com velocidade de 18 quilômetros por hora. Despreze o atrito. Qual o velocidade que sai o patinador de 36 quilogramas? Peraí, peraí. O patinador de 48 sai com velocidade de 18 quilômetros por hora, certo? Com que velocidade vai sair o patinador de 36? Galera, semelhante a isso aqui que nós estamos fazendo, né? Ocorre a conservação de quantidade de movimento. Essa aula é disso. Conservação de quantidade de movimento. Olha lá, exercício é exercício e você vai entendendo. Mandado de movimento inicial do sistema é zero. Se empurram, quantidade de movimento final do sistema vai ter que ser zero também. Um tem uma velocidade para um lado, outro tem uma velocidade para o outro lado, tá legal? Então, volta aqui para a Lousa. Bom, então vamos lá, ó. No início, dois patinadores. Parados. Certo? Aí um empurrou o outro. Quando um empurra o outro, gente, não se esqueça, tá? Quando um empurra o outro, não se esqueça que um vai ter uma velocidade negativa, tá? Dependendo do problema, se ele te dá as velocidades finais, você tem que inserir um valor negativo dependendo do problema. Nesse caso, não. Porque nesse caso, ele perguntou qual a velocidade com que o patinador de 36 quilogramas sai. Então, veja só. Eu faço assim, ó. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, beleza? Qual é a quantidade de movimento inicial, galera? Então, ó. M1 vezes... Vou chamar de 1 e 2, tá? Ele não chamou de nada, A e B, nada disso não, né? Não. Então, eu vou chamar de A e B, tá? Patinador A, patinador B, patinador A, patinador B. Então, é assim, ó. Gente, massa de A vezes a velocidade de A antes do empurrão, mais a massa de B vezes a velocidade de B antes do empurrão. Isso aqui é zero. Esse termo é zero, eu sei. Eu só precisei treinando, entendeu? Velocidade inicial é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Velocidade inicial é zero, zero vezes qualquer coisa é zero, ok? Mas precisei treinando. Massa de A vezes a velocidade de A após o empurrão, mais massa de B vezes a velocidade de B após o empurrão. M, A, B, A, linha, mais M, B, B, linha. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso aqui dá zero, é igual. Qual é a massa de A, Boarô? Esqueci. Um é 36, outro é 48. Então, vai ficar 36 vezes. Ele quer saber a velocidade do 36. Então, o V, A, linha, eu não sei. Mais, esse cara aqui vale 48 vezes a velocidade do B após o empurrão. 18 km por hora. 18 km por hora, gente, equivale a 5 ms por segundo. Apareceu no exercício anterior, né? Lembra? Então, 5 ms por segundo. Meu querido, minha querida, está na dúvida? Faz na unha, faz a conta. Divide por 3,6. Só que existem alguns valores que aparecem com mais frequência, né? Como tem uns valores que aparecem com mais frequência, você tem que treinar saber isso aí, tá legal? Gente, passa para cá, passa dividindo. V, A, linha vai ficar igual a menos, note. Passou para lá e vai ficar negativo. Menos 48 vezes 5, dividido por 36. Vestibular, ENEM e tal, você não tem calculadora, ele não deixa você usar a calculadora. Então, se acostume a pensar essas coisas assim para você simplificar. Tá? Essa conta não é tão difícil. Aí você vai para o rascunho e gasta menos tempo no rascunho, digamos assim. Tá bom? Então, vamos simplificar? 6, 6, né? Por 6, 6, 4, 24. 6, 18, 48. 6, 6, 36, né? Então, aqui dá 6. Aqui dá 8. Dá de novo, né? Na verdade? Dá para fazer por 2 de novo, né? Então, dá para fazer por 12, na verdade, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, aqui de novo, por 2 dá 4. Por 2 dá 3. Então, vai ficar a velocidade que ele vai ter, vai ser 4 vezes 5, que é 20. 20 dividido por 3. Menos 20 dividido por 3 metros por segundo, tá? Que deu em metros por segundo. Aí, o que acontece? Aí, eu percebo que não precisava ter transformado no metro por segundo, porque as alternativas estão em quilômetros por hora, tá? Então, você podia ter colocado 18 aqui, ó. 18 aqui, ó. E daria para fazer na boa. Mas tudo bem. Então, convertendo isso para... Dá para escrever aqui ou vai cortar? Convertendo isso para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui, só para escrever para lá um pouquinho. Então, ó. O V, a linha, ficou igual. Só reescrevendo aqui, porque ficou muito apertado. 48 vezes 5, dividido por 36. Eu simplifiquei aqui, né? Vou simplificar direto agora, tá? Por 12 dá 4, por 12 dá 3. Então, eu havia escrito menos 20 sobre 3. Metros por segundo, tá? De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Lembra? Então, ao multiplicar por 3,6 aqui, ó. Isso aqui dá quanto, gente? 3,6 dividido por 3 é 1,2. 1,2 vezes 20, menos. Então, 1,2 vezes 20 dá 24. Menos 24 quilômetros por hora, tá? Então, lembrando que esse sinal de menos apareceu, porque implicitamente eu adotei para cá como sendo positivo, porque eu coloquei a velocidade do B como sendo positiva, tá bom? Como ele quer saber em módulo, né? Ele perguntou simplesmente. É, questão teste, né? Qual a velocidade com que sai o patinador de 36 quilômetros, tá? Resposta letra B, né? O 200, resposta letra B. 24 quilômetros por hora. Tá bom, meu querido, minha querida? Tá bom? Entendendo? Então, falta um para nós terminarmos essa aula, para a gente continuar nosso estudo bacana aí, tá bom? Então, vamos lá. Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, o 201 diz assim, ó. Um corpo A com massa em mão e um corpo B com massa 3 em mão estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito, conforme mostra a figura a seguir. Entre eles, existe uma mola de massa desprezível que está comprimida por meio de um barbante tracionado que mantém ligados os dois corpos. Num dado instante, o barbante é cortado e a mola distende-se, beleza? Empurrando as duas massas que delas se separam e passam a se mover livremente. Designando-se por T, a energia cinética pode-se afirmar que... Gente, ele está querendo saber qual a relação entre a energia cinética de A e a energia cinética de B após cortar o barbante. Esse aqui é um problema que envolve quantidade de movimento e energia, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai calcular qual é a velocidade de A após cortar o barbante, qual a velocidade de B após cortar o barbante, qual a energia cinética de A após cortar o barbante, qual a energia cinética de B após cortar o barbante e comparar as duas. Entendeu, meu querido, minha querida? É isso. Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, então vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui os dois corpos. Quantidade de movimento inicial do sistema é zero, né, Boado? Isso. Quantidade de movimento inicial do sistema é zero, porque eles estão parados. Beleza. Depois que rompe esse barbante, depois que corta o barbante, o que acontece? O A vai ter uma velocidade para a esquerda e o B vai ter uma velocidade para a direita. Então, vai ficar algo assim, ó. Esse cara aqui é um VA, e esse cara aqui, ó, vai ter para cá um VB. Certo, meu querido, minha querida? Então, vamos lá. De novo, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Quantidade de movimento inicial do sistema é zero, MA, VA mais MB, VB dá zero, porque eles estão parados. Vai ser igual a MA, vou chamar de VA' e VB', né, só para manter um padrão. A e B antes, A' e B', após, no caso, cortar o barbante. MA, VA', mais MB, VB', linha. A massa de A e a massa de B, olha só, um vale M, outro vale 3M. Então, vai ficar assim, ó. Zero é igual. Qual é a maior mesmo? A massa de A é M. Então, E-mão vezes VA', mais 3M, 3M, vezes VB', gente, passa esse termo para lá, né, vai ficar menos. Sempre dá esse menos, gente, porque a velocidade de uma é positiva, a velocidade de outra é negativa, não tem jeito, né? A velocidade é uma grandeza vetorial. dividido, é, dividido não, né, é igual a 3M1B. Então, você simplifica o M1 com o M1 aqui, ó. Então, a velocidade do B, VB', é igual a menos VA', dividido por 3. Como assim, Guarô? O que está acontecendo? A velocidade do B para cá é 1 terço da velocidade do A. Gente, o dobro da massa, metade da velocidade. O triplo da massa, 1 terço da velocidade. O quadro da massa, 1 quarto da velocidade. É sempre assim, tá bom? Mas não foi isso que ele me perguntou, né? Não. A energia cinética é o M, V ao quadrado, sobre 2. Certo? Nesse exercício, ele falou assim, ó. Designando-se por T a energia cinética de A, né, qual vai ser a energia cinética de B? Deixa eu ler de novo ali, pegar o trecho inteiro. Não dá distância, o barbante é cortado. Na mola, ele se tem se empurrando as duas massas. Que dela se desprende e passa a se morrer livremente. Designando-se por T a energia cinética, pode-se afirmar que... Gente, quanto vale o TA? Aí, Guarô, o TA vale M, que é a massa de A vale M, vezes VA ao quadrado, VA linha... Ó, eu vou colocar um parênteses aqui, só porque eu coloquei um linha aqui, pra você não confundir, tá? Mas eu vei a linha ao quadrado, sobre 2. A energia cinética é M, V ao quadrado, sobre 2, não é? Então, TA vai ser M, V à linha ao quadrado, sobre 2. Beleza, Boado? Beleza. Beleza. Então, veja só. Eu posso escrever o seguinte. No lugar do V à linha, eu vou colocar 3Vb''. Não se preocupe com o sinal, porque aqui eu vou levar ao quadrado, tá? Então, aqui vai ficar menos 3Vb' ao quadrado, sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele está comparando uma com a outra. Então, eu vou ver que, olha só que interessante. O TA vai ficar igual... 3 ao quadrado é 9. É ou não é? Então, esse 9 vai lá pra fora. Então, fica 9 vezes Zemão, vezes Vb'', ao quadrado, sobre 2. Entendeu o que aconteceu? Elevei o 3 ao quadrado, foi pra fora, o sinal desapareceu. O Vb' ao quadrado. Gente, mas olha que interessante. Galera, mas olha que interessante. Quanto vale a energia cinética de B, Boarou? A energia cinética de B vai ser igual à massa de B. Quanto que é a massa de B? 3 Zemão. Certo? Vezes Vb' ao quadrado, sobre 2. Vb' ao quadrado, sobre 2. Então, o TB, meus queridos, vai ser igual a 3... Pode deixar assim já, né? Deixar assim direto. Vb' 3M. Perdão, o T, O T, que é a energia cinética de B, é 3M Vb' ao quadrado, sobre 2. Bom, mas olha só. Ele quer comparar o TA com o TB. O TA com o TB. Você concorda comigo? Aqui é 9M Vb' ao quadrado, sobre 2. Lá é 3M Vb' ao quadrado, sobre 2. Então, olha só. Você concorda comigo com o 9? Eu posso escrever como sendo 3 vezes 3M Vb' ao quadrado, sobre 2. Não fiz nenhuma mágica, não. O 9 é 3 vezes 3. Eu tirei o 3 fora aqui e ficou 3 vezes 3M Vb' ao quadrado, sobre 2. 3 vezes 3M Vb' ao quadrado, sobre 2. Por que você fez isso, bora? Porque, bicho, olha isso aqui. Quem que é esse termo aqui, meu querido? Minha querida. Quem que é esse termo aqui? Esse cara é o TB. Não é o TB? Ah, então, o TA vai ser igual a 3 vezes o TB. A energia excedente do A é 3 vezes a energia excedente do B. Então, a alternativa é isso? 201? Olha lá, a letra D, direto. TA é igual a 3TB. Entendeu, meu querido, minha querida? Resposta é a letra D. Tá? Tá bom? Resposta é a letra D. Gente, existem questões que são mais complexas um pouco mesmo. Você tem que pensar com mais cuidado. Você tem que voltar e fazer de novo. Tá? Eu, a minha intenção é dar uma força para todo mundo. Dar uma força para quem vai prestar medicina. Dar uma força para quem vai prestar concursos públicos concorridos. Então, eu preciso fazer questões difíceis também. Então, se você fica meio embananado com algumas questões, depois você vai, você passa por elas, você volta, você tenta fazer. Você vai fazer no seu ritmo, no seu nível. E as coisas dão certo, tá? Meu querido, minha querida, então, essa foi a última questão dessa aula. Então, como todo final de vídeo, eu deixo para você o link para você cair lá na playlist do canal para você achar a teoria de fato. E aqui outros links de outros exercícios e tal. Não esquece de dar joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, dá força para você se adaptar para o ar, tá bom? O YouTube, ele coloca esses vídeos para cima. Quanto mais likes, mais essas coisas, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom para você. Fica com Deus e até mais. Valeu! Então, ó, presta atenção, galera. O que que acontece aqui? Eu gravo o áudio separado, né? Eu liguei o áudio, ali já está gravando o vídeo. Então, eu sincronizo. Fala assim, ó. Eu faço assim, ó. Sincronizar, se começar... Faço uma palma assim. E na hora que eu for jogar, assustou com a palma. E na hora que eu for jogar aqui, depois eu consigo identificar. Galera, então, ó, tem uns queridos alunos aqui. Só tem menino, os moleques ficaram com medo de ir embora, ficaram com vergonha. E esse aqui é o JP, meu brother. Não, já está se casado. Já está se casado. Você te faz de conta? Então, galera, é o seguinte, o que que eu faço? Eu ligo o áudio aqui e depois eu faço um sincronizar assim, ó. Eu sincronizo aqui. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Esse aqui é o Boara, todo mundo conhece. Eu sou o JP, a gente estava junto há muito tempo, trabalhando há muito tempo. A gente já gravou esse vídeo aqui, o que é? Depois eu vou lá com um pedacinho. Não, não faz isso não aqui. Quatro anos atrás. Não, faz quatro anos e meio que eu comecei a gravar. Faz um ano, tinha um ano mais ou menos de canal quando você entrou lá. Enfim. Uns três anos atrás, o JP. Que é o que eu vou colocar um pedacinho do vídeo que o JP apareceu. Melhor não. Releva, por favor. O Boara é um grande parceiro nosso. Ele é professor do E-Limit já há bastante tempo, desde o começo da história do E-Limit. Então, assim, é um cara de super confiança nossa. E essa parceria só foi crescendo ao longo do tempo. E hoje a gente está aqui num momento muito especial, que é o último dia de gravação do Boara aqui nesse lugar. Porque o Boara agora, a partir desse momento, tem um estúdio que ele vai gravar próximo. Não vai precisar viajar, não vai precisar viajar, fazer gravação e tal. E a gente tem convidados especiais aqui hoje. Vem, vem, vem. Vem, galera. Chega aí. Cuidado pelo trupecado tripé aí, hein. Oi, oi, menina. Oi. Vim com um aqui. Vem, tá dizendo, vai, né? Olha lá. Vem aqui, aperta. Aperta para lá um pouco. Aperta para lá. Essa galera do primeiro ano do E-Limit. Você tá prestando, vem pra cá Todos os meus lindos Aeeeeee Falou aí galera Oi Essa galera é do primeiro âmbito do Médio do Elite É uma galera que tem aula com Boa toda semana E que é prazer de estar convidência com ele Espero que vocês conhecem Galera, lindos, lindos Galera, esse é um momento interessante e especial Então eu quis trazer vocês aqui Deixa eu sair do aperto aqui pra falar pra vocês Então, eu vou fazer o seguinte agora Eu vou interromper isso aqui, qualquer segundo finalzinho do vídeo gente, muito obrigado pela presença de vocês, alguém quer falar alguma coisa? Não! O cara é o melhor inscrição deles! Isso, inscrição! Muitos likes! Compartilha! Valeu galera, até mais, tchau! 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 Compartilha! Bem legal! Meninas, obrigado! Compartilha! 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 Depois que eu posto no Facebook, eu falo que é esse vídeo, vocês dão uma olhada e... Pela coisa! Tchau! Tchau! Tchau gente, tchau! Vamos lá na semana! Tchau! Valeu, valeu! Tchau! Até o último segundo que eu puder, a câmera perde! Aí eu passo! É aí? foi! Eleza! Veleza! Vamos lá na semana.. Tipo!